Olá, o Ministério da Saúde fez um balanço sobre as ações em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde o incêndio matou mais de 230 pessoas. O ministro Alexandre Padilha também anunciou as próximas medidas a serem tomadas. Acompanhe. Desde o começo a estratégia era remanejar os pacientes grandes queimados para os centros de referência de Porto Alegre. Então, a grande maioria dos pacientes foram remanejados para dois centros de referência em Porto Alegre e depois, num segundo momento, remanejar mais pacientes para Porto Alegre para deixarmos em Santa Maria o que nós chamamos de uma retaguarda de leitos de UTI, caso fossem necessários. Nesse momento, nós temos no total 45 leitos de UTI disponíveis entre Santa Maria e Porto Alegre, ou seja, nós temos uma retaguarda garantida e nos últimos, nas últimas 24 horas, nós não tivemos um aumento de casos de pessoas que não haviam sentido nenhum sinal ou sintoma nas primeiras horas depois da tragédia, não tivemos um aumento de pessoas procurando serviços de saúde. Então, nós consideramos, embora a gente mantenha o alerta para qualquer jovem que esteve no local da tragédia, se sentir tosse, falta de ar, cansaço, nas próximas horas procurar um serviço de saúde, relatar que estava na boate, mas nós tivemos uma forte diminuição desses casos, não estamos tendo repetição desses casos. Por isso que nós dizemos, nós estamos iniciando uma segunda etapa das ações da Força Nacional do SUS, onde tem uma prioridade muito forte de concentração do acompanhamento dos pacientes que estão em estado crítico, que estão nas UTIs. Nossa grande prioridade nesse momento é buscar salvar vidas, tirar esses pacientes do estado crítico, dando todo o suporte necessário, tanto de equipamentos quanto medicamentos, está tudo muito bem estruturado, tanto em Porto Alegre quanto em Santa Maria. Desde o começo da ação, nós envolvemos toda a parte de transporte aéreo, foram 13 equipes de transporte aéreo, com médicos e enfermeiros mobilizados, um avião, dois helicópteros, um avião menor, ou seja, toda uma estrutura de transporte aéreo para esse remanejamento foi mobilizada desde o começo. Só para vocês terem ideia, nós tivemos de domingo até hoje, 577 atendimentos dentro dos hospitais, com um total de mais de 300, 334 altas hospitalares nós tivemos de domingo até encerrar essa primeira etapa da ação da Força Nacional do SUS lá em Santa Maria. O número de 577 atendimentos nos hospitais foi só na cidade de Santa Maria. Isso sem contar os atendimentos de suporte psicológico, atendimento médico aos familiares, só no primeiro dia nós tivemos mais de 200 atendimentos de suporte psicológico e atendimento médico aos familiares lá na cidade de Santa Maria. Pode passar ao próximo? Aí são dados de o que nós envolvemos, o que mobilizamos. O conjunto da Força Nacional do SUS, mobilizamos para a área 66 voluntários entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras. Desde 2011 nós construímos um banco de cadastro permanente de profissionais para a Força Nacional do SUS, que são treinados permanentemente, são profissionais que já passaram por outras situações, tragédias inclusive maiores, como o termócio do Haiti, como as enchentes da região serrana, outras situações críticas de pronta resposta. E nós reabrimos esse cadastro porque nós tivemos muito interesse de vários profissionais em querer participar da Força Nacional do SUS. Então o cadastro foi reaberto no site do Ministério desde ontem. Profissionais de saúde que queiram se cadastrar na Força Nacional do SUS, pode participar da Força e receberá treinamento permanente. Poderão ser mobilizados para outras situações quando necessário. Nós temos uma escala, agora essa segunda etapa de ações vai até o dia 18 de fevereiro. Então temos uma escala permanente da coordenação da Força Nacional do SUS, tanto em Santa Maria, quanto no gabinete da Força Nacional do SUS, que foi instalada hoje em Porto Alegre, junto com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, com a escala permanente prevista até esse momento, até o dia 18 de fevereiro. Depois do dia 18 de fevereiro nós vamos fazer uma nova avaliação da necessidade de manter a Força Nacional do SUS, tanto em Santa Maria quanto em Porto Alegre, ou se nós vamos apenas, a partir daquele momento, manter a condução nas ações da própria Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal de Saúde das duas cidades. Em relação à pele, nós mobilizamos desde o começo, o Ministério da Saúde mobilizou os principais bancos de pele do país, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em São Paulo, quanto no estado de Pernambuco, o que até esse momento garantiu o que é necessário de tecido de pele para os pacientes grandes queimados. A grande maioria dos pacientes não são pacientes grandes queimados. Os grandes queimados fazem parte de quase 20 pacientes em carteira de serem grandes queimados, que podem precisar, ao longo da evolução, de realizar o que nós chamamos de uma espécie de transplante de pele. Desde domingo, o Ministério da Saúde mobilizou os nossos parceiros, os ministros da Saúde da Argentina, Cuba, Peru, Uruguai e Chile, colocaram seus bancos de pele à disposição. Nós já recebemos pele da Argentina e do Chile, já estão lá no Rio Grande do Sul, caso necessário serão utilizados e se for necessário nós poderemos mobilizar os bancos de pele de Cuba, Peru e Uruguai também. Em relação a sangue, em nenhum momento o estoque de sangue foi comprometido, mas obviamente se a população aproveitar a disposição da população em doação de sangue, é sempre um ato de solidariedade importante. Quem quiser doar sangue, procurar o banco de sangue, a agência de sangue mais próxima do seu município. Não precisa ir até Santa Maria para doar sangue e colaborar nessa corrente importante de solidariedade, nesse momento lá das vítimas de Santa Maria. Nós vamos manter, desde ontem começamos, videoconferências diárias. Uma parte dessas videoconferências reúne os gabinetes da Força Nacional do SUS e uma parte são videoconferências técnicas para a condução dos pacientes que estão em estado crítico. Essas videoconferências participam profissionais, serviços da Argentina que atuaram na tragédia similar que nós tivemos na Argentina, serviço de Toronto, no Canadá, que é o maior serviço de assistência ventilatória e de uso de ventilação, de uma técnica chamada circulação extracorpórea, profissionais de dois serviços nos Estados Unidos e está aberta a possibilidade de participação de profissionais de outros países também nessas videoconferências. Inclusive tem um grupo no Canadá, que inclusive é um brasileiro que dirige esse grupo, que ele se dispôs a vir para Porto Alegre e se associar aos profissionais. São profissionais muito capacitados em Porto Alegre e Santa Maria. Nós temos centros bem consolidados no país de assistência ventilatória, cuidar do pulmão, transplante pulmonar, tanto em Porto Alegre quanto em Santa Maria. Porto Alegre por muitos anos foi o único serviço que fazia transplante pulmonar no nosso país. Então nós temos profissionais muito capacitados e tem esse médico, que é um médico oriundo de Porto Alegre, que atualmente está há 7, 8 anos no Canadá dirigindo um serviço importante de circulação extracorpórea, que se dispôs, fizemos contato com ele, se dispôs, inclusive a vir para o Brasil, deve chegar nesse fim de semana em Porto Alegre e acompanhar em loco o acompanhamento de alguns pacientes que têm indicação de tecnologias que nós chamamos de tecnologias de circulação extracorpórea. Todos os equipamentos, como se fosse uma diálise do pulmão. Tentando explicar assim, se você fizesse uma filtragem no pulmão, como se fosse uma diálise do pulmão, só que é feito com a máquina que fica fora do corpo humano. A técnica de circulação extracorpórea é muito utilizada para alguns tipos de transplante, transplante cardíaco, efeito transplante pulmonar. E em alguns pacientes que sofrem de uma doença, de uma resposta inflamatória pulmonar importante, chamada SARA, em alguns pacientes existe indicação de utilizar essa tecnologia. A sigla dela chama ECMO, E-C-M-O. E tem uma outra tecnologia que chama Nova Lang, que é como se fosse um nova pulmão, que também é uma espécie de diálise, também é uma membrana que você utiliza, que nós já estamos, inclusive, utilizando em uma paciente lá que está em Santa Maria, que poderá ser utilizada também. Os equipamentos, a tecnologia, nós dispomos daquilo que foi discutido, inclusive na videoconferência internacionais, que existe mais moderno, está à disposição desses pacientes lá que estão em Porto Alegre e em Santa Maria. As videoconferências têm tido um papel muito importante para a troca de experiências, tem serviços que já enfrentaram situações, então tem uma casuística maior de como lidar com alguns tipos de pacientes em relação a isso. E nós temos agora a alegria da disposição desse médico brasileiro, gaúcho, que está no Canadá, dirigindo os principais programas de Toronto, de se deslocar para o Brasil, vai acompanhar em loco os pacientes em Porto Alegre. São 71 pacientes em estado crítico, certo? Desses 71, quase 20 são grandes queimados. Nem todos os pacientes... Ele vai acompanhar os pacientes que possam ter indicação para isso. São 71 pacientes em estado crítico. Nem todos os pacientes têm indicação nesse momento de usar essa tecnologia. Então, nós já garantimos a tecnologia no local, os profissionais de Porto Alegre sabem manusear essa tecnologia, de Santa Maria também, nós temos profissionais que sabem. A participação desse médico, desse programa, vai ser para apoiar as equipes, ele quer acompanhar de perto. Ainda não está fechado quantos pacientes poderão ser... utilizar essa tecnologia, ser favorecidos com a utilização dessa tecnologia. Isso é a evolução e o mais comum, inclusive, nesse tipo de impacto à saúde pulmonar, é que você tenha mais clareza de quantos pacientes podem ser beneficiados com essa tecnologia depois da primeira semana de internação em UTI. Então, nesse momento, tem uma paciente que usa um desses tipos de tecnologia de diálise pulmonar, entre aspas, que está usando a Nova Lang, e tem dois pacientes que parecem que vão ter indicação nesse momento de utilizar a outra tecnologia chamada ECMO, que também é uma circulação extracorpórea. É possível... Marcelo Sipel, Marcelo Sipel, doutor Marcelo Sipel, depois a gente passa o detalhe dele. É possível que a gente tenha outros pacientes que venham a ser incluídos nessa outra tecnologia, mas, certamente, será uma minoria dos pacientes. Nesse momento, a maior parte dos 71 pacientes que estão em estado crítico ou são grandes queimados, quase 20 são grandes queimados, e esse é o principal motivo de estar em estado crítico, e dos outros 51 pacientes, a grande maioria deles tiveram o que nós chamamos de um impacto pulmonar importante, seja pelo calor no momento da inalação, lá no dia da tragédia, ou a pneumonia química que aparece dias depois, mas que não evoluíram até agora, para isso que nós chamamos de SARA, que é uma resposta inflamatória muito mais agressiva do pulmão, e que seria a indicação da utilização dessas duas tecnologias. Mas nós vamos fazer o esforço para ter, se tiver uma tecnologia que ajude a salvar um paciente, nós vamos utilizar. Por isso que nós estamos fazendo toda essa mobilização, os equipamentos já estavam lá no local, as videoconferências já têm ajudado no manuseio da conduta desses pacientes, e essa disposição desse profissional gaúcho que estava no Canadá, de vir para Porto Alegre nos ajudar, vai ser muito positivo. Participam dessas videoconferências também outros serviços no Brasil. Então, serviços em São Paulo, tanto do Estado das Clínicas, quanto o Albert Einstein, profissionais do Albert Einstein que estão acompanhando, têm participado dessas videoconferências. Pode voltar, pode voltar. Então, essa é uma primeira grande prioridade, são os pacientes que estão em estado crítico na UTI, é o primeiro foco das ações, essa segunda etapa da Força Nacional do SUS. O segundo foco é o suporte médico-psicológico, acolhimento dos familiares. Na primeira etapa, nós tivemos um grande esforço de suporte médico-psicológico no momento da identificação do corpo, de receber a notícia, no momento dos velórios, até ter uma preparação específica aí, até o momento da missa de sétimo dia, que é um primeiro momento importante, montamos um CAPES 24 horas na cidade de Santa Maria. Não funcionava 24 horas, passou a funcionar 24 horas desde a segunda-feira. Então, esse CAPES 24 horas vai ser o principal ponto de referência para acompanhamento de familiares, amigos, pessoas que procurem um serviço, suporte médico-psicológico. E também, nós montamos uma estrutura com 120 profissionais mobilizados pela Força Nacional do SUS, com a forte parceria com o Conselho de Psicologia, com a Universidade Federal de Santa Maria, com outras universidades do Rio Grande do Sul, que são profissionais que farão o que nós chamamos de um contato ativo com os familiares e os amigos. Nós conseguimos o endereço de todos os alunos com a universidade, e isso tem ajudado não só a fazer esse contato ativo com quem vive em Santa Maria, mas também em outros municípios do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, tem uma ação específica para os familiares que estão em Porto Alegre. Ontem, pela manhã, até metade da tarde, eu visitei todos os pacientes que estão em Porto Alegre. Nós temos montado em cada um dos hospitais um núcleo de acolhimento e acompanhamento dos familiares, tanto em Porto Alegre quanto em Santa Maria. E tem um protocolo específico que está sendo aplicado em Porto Alegre, até porque a nossa expectativa é que os pacientes que estão em Porto Alegre poderão ficar por um período mais prolongado em UTI, então os familiares deverão ficar por um período mais prolongado em Porto Alegre. São pessoas que estão ou em casa de amigos, de parentes, ou então num hotel que o município viabilizou, quartos em hotéis, para se manter em Porto Alegre. Então tem uma ação específica na parte de saúde mental para esses profissionais. Pode passar ao próximo. Acho que é isso. Acho que é isso. Nós estamos começando agora o que nós chamamos de uma segunda etapa das ações da Força Nacional do SUS. Tem uma programação até o dia 18 de fevereiro. Eu fico aqui em Brasília monitorando diariamente as ações. A presidenta Dilma tem monitorado, tem sido informada, acompanhando diariamente também as ações que estão sendo feitas, em coordenação pela Força Nacional do SUS, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Tem uma programação até o dia 18 de fevereiro e lá no dia 18 de fevereiro nós poderemos fazer uma reavaliação das ações nesse momento. Eu quero mais uma vez agradecer todos os voluntários que se envolveram nessa ação, tantos profissionais de saúde que já são cadastrados pela Força Nacional do SUS, outros profissionais que se mobilizaram. Quero agradecer o papel decisivo da Força Aérea Brasileira, das Forças Armadas. Nós tivemos o tempo todo uma estrutura de remoção aérea em Santa Maria para Porto Alegre. Isso permitiu termos remanejado tantos pacientes para Porto Alegre. Isso garantiu não só alguns pacientes poderem estar nos melhores centros de referência de queimados que nós temos no país, mas também liberar uma retaguarda estratégica de leitos de UTI na cidade de Santa Maria. Quero agradecer o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem, várias instituições que se mobilizaram junto conosco e, sobretudo, o carinho e a mobilização e a solidariedade da população de Santa Maria, do Estado do Rio Grande do Sul, que esteve junto conosco nessa primeira etapa de enfrentamento da tragédia de Santa Maria. Você acompanhou o balanço do Ministério da Saúde sobre as ações em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde um incêndio matou mais de 230 pessoas. O ministro Alexandre Padilha também falou das próximas medidas adotadas pelo Ministério. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto